Muito boa noite a todos. Começo por cumprimentar o Presidente do Partido Social Democrata e Primeiro-Ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho. Cumprimento o Presidente do CDS-PP e Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Portas. Cumprimento os Secretários-Gerais de ambos os partidos e não posso deixar de dar aqui uma nota de agradecimento pelo excepcional trabalho que têm feito. Muito obrigada, Zé Marcos Rosa. Muito obrigada, Carlos. Cumprimento os Presidentes das Distritais do PSD e do CDS-PP e não posso deixar de dar aqui um abraço especial ao Nuno Serra, o Presidente da Distrital do PSD aqui no Distrito de Santarém. Cara Patrícia, foi uma estreia, mas não pareceu uma estreia. Como lhe tenho vindo a dizer, tem a qualidade suficiente para que qualquer intervenção que faça seja uma intervenção de substância que ajuda a mostrar porque é que devemos votar no Portugal à frente. Cumprimento os membros do Governo aqui presentes, os autarcas aqui presentes, cumprimento os gestantes candidatos pelo Distrito de Santarém, caras companheiras e caros companheiros. No dia 4 de outubro estaremos numa espécie de encruzilhada no âmbito da qual muitos ainda têm que decidir o que fazer, se votam em branco, se votam no Portugal à frente, se votam em qualquer outro partido da oposição. Eu gostaria de deixar aqui algumas notas das razões porque eu seguramente vou votar no Portugal à frente. Há muito pouco tempo, um, dois meses atrás, ouvimos António Costa dirigindo-se a uma plateia de empresários estrangeiros dizendo com grande entusiasmo que haviam vindo a Portugal e que tinham dado um grande contributo para que Portugal pudesse estar na situação que está hoje, bastante diferente daquela em que nos encontrávamos em 2011, há quatro anos. Nesse dia António Costa reconheceu e passa a citar que hoje Portugal é um país diferente daquele que era em 2011. Ora, aqui está uma afirmação de António Costa com a qual nós concordamos. Naquele momento o secretário-geral do PS apelidou os investidores estrangeiros de amigos e afirmou os amigos são para as ocasiões e continuou numa ocasião difícil em que muitos não acreditaram que o país tinha condições para enfrentar e vencer a crise. A verdade é que os investidores estrangeiros disseram presente, vieram e deram um grande contributo para que Portugal pudesse estar na situação em que está hoje. Pois eu daqui digo a António Costa, aqui estão muitos dos que acreditaram que Portugal podia vencer esta crise dramática na qual o Partido Socialista nos deixou. Aqui estão muitos daqueles que tiveram desde o primeiro momento memória e lucidez para saber aquilo que nos conduziu o último governo do Partido Socialista com muitos outros governos do Partido Socialista que em 41 anos de democracia já nos levaram a três resgates financeiros sendo o último particularmente grave em razão da circunstância de pré-Bancarrota. Talvez António Costa hoje esteja arrependido daquilo que disse naquele momento de convívio com investidores estrangeiros. Mas nós não nos arrependemos de ter confiado em Pedro Passos Coelho, de ter confiado em Paulo Portas para liderar um governo e para co-liderar um governo que em pouco mais de quatro anos conseguiu virar a história e o rumo de Portugal para a circunstância em que nos encontramos hoje. Foi uma mudança estrutural, foi uma mudança corajosa, foi uma mudança no bom rumo que foi levada a cabo pelas portuguesas, pelos portugueses, pelos empresários, pelos trabalhadores, foi levada por todos. Foi uma mudança coletiva em que nos envolvemos de forma empenhada e que queremos continuar depois de 4 de outubro. Partimos daquele momento dramático de pré-Bancarrota, todos nos lembramos ainda do momento em que o ministro de José Sócrates, o ministro das Finanças Teixeira dos Santos, em 2011, veio dizer dentro de um ou dois meses não tem dinheiro para pagar salários, pensões, saúde ou educação. Naquele contexto, no contexto de 2011 que este governo herdou, mais do que nunca, o cumprimento dos objetivos que se colocavam, o imperativo da superação do estado de emergência dependia do contributo de todos, dependia da competência e da liderança do governo, da diligência e da dedicação das administrações públicas, da inovação e da criatividade dos empresários, da confiança e da serenidade dos investidores, do profissionalismo e da energia dos trabalhadores, dependia da cooperação dos parceiros sociais, do dinamismo das instituições da sociedade civil e, designadamente, das misericórdias, das IPSS, do empenho construtivo dos partidos, de todos os partidos, incluindo os partidos da oposição, mas muito em particular do empenho do Partido Socialista que nos levara àquela circunstância. Teria o Partido Socialista, naquele momento, em 2011, uma oportunidade única para evidenciar um elevado sentido de responsabilidade e de serviço ao país. Mas o país não pôde contar com todos, não contou precisamente com o Partido Socialista, contou com todos os que quiseram mudar Portugal, contou com todos os que quiseram colocar Portugal no rumo ao progresso sustentável, mas não contou com a oposição genericamente e com o Partido Socialista em particular. O Partido Socialista, nestes quatro anos e meio, optou por pedir eleições antecipadas, por desprezar o trabalho dos portugueses, optou por praticar daquilo que contraria o que deve ser a honestidade democrática. A honestidade democrática que nos impõe dizer ao que vamos, dizer como estamos, defender os nossos propósitos e as nossas ideias com clareza, para que os eleitores possam escolher como entenderem, com uma livre ponderação, com livre arbítrio. Entretanto, o Partido Socialista envolveu-se numa azáfama interna, envolveu-se numa tentativa sistémica de interrupção do ciclo de governação, mas o país avançou. Fechámos o programa de assistência económica e financeira sem necessidade de recorrer a qualquer segundo resgate ou a qualquer programa calcular. Colocámos as contas públicas na boa direção. Descemos o déficit de 11% para 3%. O país recuperou o financiamento e recuperou o financiamento por vezes a taxas de juros historicamente tão baixas e até negativas que lhe permitiu o início dos reembolsos ao FMI. O saldo primário apresenta-se constantemente e consistentemente em valores positivos. Pelo segundo ano consecutivo, Portugal retomou o crescimento económico. O desemprego desceu 18% para abaixo de 12%. Houve criação de emprego. As exportações batem hoje recordes. E aqui o distrito tem um trabalho extraordinário nesta matéria. De cerca de 28% do PIB em 2009, estamos hoje com cifras na ordem dos 43%. A agricultura, o mar, o turismo estão a dar um contributo extraordinário para esta recuperação. Portugal subiu em todos os rankings internacionais de competitividade. De fora para dentro, foi apelidado de herói surpresa. O investimento privado cresceu substancialmente a partir de 2014. Promovemos reformas estruturais, uma parte substancial da reforma do Estado, em diversos setores que dão hoje contributo efetivo para a mudança que Portugal está a viver. Elegemos o combate à corrupção e à evasão fiscal como pilares da mudança estrutural que defendemos para Portugal. Lançámos um programa de emergência social para o qual transferimos, em 4 anos, mais de mil milhões de euros. E fizemos-o em circunstância de crise financeira. Subimos as pensões mínimas, as pensões rurais e as pensões sociais. Caras companheiras e caros companheiros, o mérito desta transformação é, antes de mais, dos portugueses, da resiliência e do bom senso dos portugueses, da sua capacidade de vencer a adversidade. Mas sem uma estratégia, sem uma estratégia coerente de mudança, esta mudança não teria sido possível. E os rostos desta estratégia, os rostos desta mudança, estão presentes nesta sala. Refiro-me, naturalmente, desde logo, este homem de verdadeira confiança, invulgarmente determinado, abnegado, corajoso, sério e patriota, que foi o homem do leme na condução desta nau chamada Portugal, que nestes 4 anos dobrou o cabo das tormentas e que hoje, esse cabo das tormentas, como outrora aconteceu, pode voltar a ser chamado cabo da boa esperança. Mas o homem do leme, Pedro Pasco Coelho, foi acompanhado por outro homem extraordinário, um homem patriota, inspirador, empreendedor, intuitivo, dedicado e eloquente, Paulo Portas. A Pedro Pasco Coelho e a Paulo Portas temos que agradecer o seu sentido de Estado, a sua dedicação ao interesse nacional, a sua vontade firme de determinar uma coligação sólida, uma aliança que souberam construir, que souberam manter, assente numa convergência de vontade para um projeto comum para Portugal que nos trouxe hoje à circunstância em que nos encontramos. Este projeto de coligação dá provas. No próximo dia 4 de outubro temos que escolher entre dois rostos. Temos que escolher se queremos que o próximo primeiro-ministro seja Pedro Pasco Coelho ou se o próximo primeiro-ministro será António Costa. Penso que não restam dúvidas. Com Pedro Pasco Coelho vamos continuar o rumo do progresso sustentável deste país. Com Portugal, com os portugueses, os portugueses nos quais acreditamos, os portugueses que são capazes de construir um país que se coloca nos rankings chimeiros da Europa e do mundo, Portugal pode ser um país de primeira linha. Muito obrigada.